Música Olá queridos irmãos e irmãs, é uma alegria podermos iniciarmos juntos hoje uma novena Santa Clara de Assis, essa santa tão querida e tão importante na história da igreja, grande companheira de São Francisco de Assis. Aqui embaixo na descrição do vídeo o padre vai deixar para você alguns links falando de Clara e Francisco de Assis, tá bom? Eu quero convidar você para vivermos essa novena, a gente celebra Santa Clara no dia 11 de agosto, vamos rezar em comunhão com os franciscanos e franciscanas do mundo inteiro, todas as irmãs Clarissas e todos os que são fruto e filhos dessa espiritualidade franciscana e que tem em Santa Clara um grande modelo de fé. Nessa novena também nós podemos colocar todas as nossas intenções particulares, todo o nosso desejo também de sermos santos, de estarmos com Jesus, viver o seguimento de Jesus de um modo fiel, bonito, alegre e radical como viveu Santa Clara. Vamos rezar então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E na força do Espírito Santo, nesse primeiro dia de novena, a gente já quer rezar a Santa Clara colocando as nossas intenções, colocando os nossos pedidos. Cada um de nós com certeza tem um clamor no coração. Vamos elevar a Deus a nossa oração. Nós voltemos agora para a imagem de Santa Clara de Assis e vamos rezar juntos. Querida Santa Clara, que seguiste de perto o São Francisco na vida de pobreza e no amor ao próximo e a Deus, olhai carinhosamente para o mundo de hoje tão necessitado de vossa proteção. Ouvi meu pedido e concedei-me a graça que vos peço com fé e confiança. Como verdadeiro necessitado, rogo-vos que me alcanceis de Cristo, a saúde espiritual e corporal para mim e meus familiares. Sobretudo peço a vossa ajuda para o problema que me aflige. Coloque agora sua intenção particular, o pedido que é só seu. Aquilo que te faz querer fazer hoje essa novena. E rezemos juntos. Atendei-me, Santa Clara, pela força que tendes junto a Deus e pela fé que me faz buscar vossa proteção. Amém. E nesse primeiro dia, então, em todos os dias, nós vamos sempre ouvir versos poéticos lá dos primeiros textos franciscanos, que vamos ajudar a entender um pouquinho da história de Santa Clara. Aqui na tela vai passar para você o texto, a poesia. Você pode acompanhar aí junto com o padre. Para esse primeiro dia, então, nossa reflexão é essa. Uma voz cantava ao longe, entre o luar e as pedras, e nos palácios fechados, entregues às sentinelas, exaustas de tanta morte, de tantas guerras, estremeciam os sonhos no coração das donzelas. Ah, que estranha serenata, eco de invisíveis festas! Ah, que se dirigiam palavras de amor tão belas, tão ditosas, de que divinos poetas, como as que andavam lá fora pelas ruas e vielas, de afanas à lua, graves nas pedras. Bonito, né? Era a voz de São Francisco de Assis. Santa Clara, de algum modo, sabia do alvoroço que estava acontecendo na sua cidade. Assis, o rico, ambicioso Francisco, né? Gentil, filho de um comerciante, muito rico, rei das noitadas, um garoto que promovia suntuosas festas. De repente, parece que ele deu uma guinada na vida dele. Algo aconteceu com esse Francisco, né? E é uma guinada fantástica, algo assim radical e assustador, até mesmo para a família de Francisco. Até então, a vida desse Francisco era baseada no luxo, nas festas, nos prazeres, nas futilidades do mundo também. Uns o chamavam de louco, outros de excêntrico, mas Clara se deixava questionar. E aqui está, diante do testemunho de São Francisco, ele é louco, ele é excêntrico? Clara se questionava, algo aconteceu com ele? Será que esse algo não deve acontecer comigo também? Para ela, o rumo novo da vida de Francisco se tornou como que espinhos de interrogação. A santidade incomoda o mundo, a santidade provoca o nosso sono espiritual, né? Francisco falava não só de Deus, ela viu que Francisco começava a falar de Deus e com Deus também. Falava de Deus para todas as criaturas. E São Francisco foi se tornando esse homem, transparência de Cristo, né? Do Evangelho, da mensagem viva de um ideal. Viver o Evangelho ao pé da letra. E Clara se sentiu tocada e entrou então no segmento de São Francisco de Assis, o que iria motivar muitas jovens como ela também a darem o mesmo passo na vida. Então agora, eu quero convidar você, mais uma vez, olhemos a Santa Clara e rezemos juntos. Ó amável Santa Clara, por teu amor à infância de Jesus, alcança-nos a proteção sobre nossa família. Por teu amor à paixão de Jesus, alcança-nos força e coragem na aprovação. Por teu amor à igreja, alcança-nos a fé, a esperança e a caridade. Por teu amor aos irmãos, alcança-nos a graça que vos pedimos. Por teu amor à oração, alcança-nos o desejo de estar com o Senhor. Por teu amor à pobreza, alcança-nos desprender-nos dos vícios e pecados. Por tua santa morte, alcança-nos também a nós uma vida e mortes santas nas mãos da Virgem Maria. Amém. Rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Clara de Assis, rogai por nós. Amanhã, então, segundo dia da novena. E você que está vendo hoje, dá joinha, dá like, faz comentário, encaminha para alguém que você sabe que gosta de Santa Clara ou da vida franciscana. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.